Fala galera, ligado aqui no canal PSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo de agora Cristiano Ronaldo no Manchester United Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma coisa que eu não consigo entender e a gente tem que falar muito sobre isso Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like e se inscrever no canal aqui embaixo copiar o link desse vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram porque no sábado tivemos um Cristiano Ronaldo espetacular, decisivo, fazendo 3 gols na vitória do Manchester United por 3x2 sobre o Tottenham, ele abre o placar, o Tottenham empata ele faz 2x1, o Tottenham vai lá e empata numa pichotada do Maguire e faltando 10 minutos para acabar um pouquinho menos o Alex Telles cruzou e o Cristiano Ronaldo de cabeça fez o 3x2 mais um jogo decisivo do Cristiano Ronaldo no campeonato inglês voltando a fazer gol depois de um tempo sem marcar estava um tempinho aí sem conseguir fazer gol nesse meio tempo ficou fora em alguns jogos segundo o técnico Ralf Rangnick, estava com problema no quadril Cristiano Ronaldo não confirmou, disse que foi uma decisão lá do clube deixou eu entender que foi uma decisão do clube ele ficou fora do jogo em que o United foi atropelado pelo City mas agora voltou a ser um cara muito decisivo nessa grande vitória sobre o Tottenham lembrando, o Tottenham é o time que mais perdeu para o United na era Premier League e é até um recorde nenhum time perdeu tanto para o outro desde que o campeonato inglês passou a se chamar Premier League ali na temporada 92-93 do que o Tottenham perdeu para o United são 37 derrotas nesse período então, famoso freguês que fala né mas dessa vez precisou o Cristiano Ronaldo tirar um jogaço da cartola e aí é o tema do título do vídeo porque tem muita gente que de verdade acha que o problema do United na temporada é ter Cristiano Ronaldo inclusive quando a gente teve o jogo de ida das oitavas de final da Champions Atlético de Madrid, Manchester United que o Cristiano Ronaldo não fez um grande jogo fez um jogo ok no 1x1 que foi no anda metropolitano eu me lembro que no pré-jogo lá na TNT Sports a gente falou muito sobre isso sobre a possibilidade do United do Cristiano Ronaldo ser um problema para o Manchester United e eu me lembro que na ocasião eu estava lá no estúdio a Tainá estava apresentando não me lembro se estava o Cafu e o Bruno Formiga eu acho e eu falei cara com todo carinho eu respeito todas as opiniões do futebol o futebol é bom porque você pode achar com muitas coisas eu posso ver uma coisa o outro pode ver outra mas eu não consigo conceber que alguém entenda de verdade que o problema do United é o Cristiano Ronaldo ainda que o Cristiano Ronaldo aos 37 anos demande que o time faça alguns ajustes à presença dele em campo isso é verdade isso é verdade o United precisa se organizar melhor defensivamente por contar com o Cristiano Ronaldo que não ajuda tanto no momento defensivo e ok com isso não tem problema nenhum com isso zero problema um jogador como o Cristiano Ronaldo com 37 anos com o poder de fogo o poder de impactar diretamente o placar ok ele ajudar menos defensivamente ah o que você quer dizer com ajudar menos você não vai exigir que o Cristiano volte marcando o lateral até a intermediária defensiva não é pra fazer ah mas aí vai jogar com a menos não é jogar com a menos você faz adaptações você faz ajustes é possível fazer e é normal que você faça pra você ter um Cristiano Ronaldo produzindo o que ele tá produzindo tô deixando aqui do lado um tweet que eu fiz mais cedo Cristiano Ronaldo na temporada 31 jogos 18 gols 3 assistências por todas as competições do United tá não tem números da seleção portuguesa aí só United 31 jogos 18 gols 3 assistências e aí você vai eu botei uma lupa no poder decisivo desses gols desses 18 gols que ele fez 9 foram gols que representaram vitória do Manchester United ou seja o que que é isso? são gols que na prática modificaram o resultado sem os gols até ali seria um empate e o gol do Cristiano foi o gol que mudou o empate para a vitória por exemplo o jogo foi 3 a 1 por United o Cristiano foi lá e fez o segundo gol né o segundo gol é o gol que dá a vitória o Cristiano tem 9 gols desse tipo na temporada 9 na Champions League são 4 na Champions League são 3 3 gols de vitória na Champions League além disso tem um gol dele que transformou uma derrota no empate ou seja o United estava perdendo com o gol dele transformou no empate se eu não me engano foi contra a Atalanta então dos 18 gols do Cristiano na temporada 10 foram de vitória ou de empate ou seja transformaram em vitória transformaram uma derrota no empate assim é algo espetacular ainda mais se a gente considerar que o United tem na temporada 18 vitórias ok dessas 18 vitórias duas foram quando o Cristiano ainda não tinha chegado lá no início do campeonato então das 16 vitórias que foram registradas nesta temporada com o Cristiano Ronaldo no elenco o Cristiano foi responsável por fazer o gol dessas vitórias em 9 de 16 ele foi responsável por fazer o gol da vitória em 9 é mais do que 50% então assim com todo carinho a quem eu entendo qualquer debate do futebol entendo as possíveis dificuldades defensivas que o United vem a ter com o Cristiano no time mas repito um bom treinador faz esse ajuste mole mas não tem como alguém querer me convencer que o United é melhor sem o Cristiano Ronaldo desculpa desculpa não tem como isso é inconcebível isso não tem não tem cabimento de você querer me convencer que isso funciona assim é e aí dentro desse e aí você pode dizer então por que o United está mal se você muita gente tem feito essa comparação tá por quê porque o United na temporada passada foi vice campeão inglês City lá na frente disparado o United vice campeão inglês aí você para para olhar de forma mais precisa para você ver se o United está tão pior assim ok o United nesse momento é quinto do campeonato inglês quinto ok mas e numa temporada passada que sem o Cristiano o United caiu na primeira fase da Champions o United foi eliminado na primeira fase naquele grupo que tinha PSG RB Leipzig e o Istambul Basak Serri se não me engano o United caiu na primeira fase o United foi para a Europa League então dessa aí ele está nas oitavas inclusive nesta terça-feira transmissão da TNT Sports Manchester United recebendo o Atleta de Madrid um a um no jogo de ida qualquer vitória quem vencer está dentro se houver um novo empate vamos para a prorrogação em pênaltis então ok o United na Champions está melhor e só está melhor por causa do Cristiano porque se não fosse ele tinha sido eliminado na primeira fase de novo já falamos três vitórias as três vitórias do United na Champions gol da vitória do Cristiano o outro o empate do United na Champions o empate foi com um gol do Cristiano tá então é isso daí e na Premier League a gente tem que entender que o United está pior mas além do United ter piorado um pouco na Premier League os outros melhoraram o City continua em primeiro mas o Liverpool está bem melhor do que estava no ano passado tem que lembrar o Liverpool estava naquele ano sabático e o Chelsea está melhor do que estava no ano passado vai lembrar o Chelsea demite o Frank Lampard no início do ano ou no final do ano anterior porque ele não estava bem no inglês estava bem na Champions tinha que classificar mas não estava bem no inglês então assim é o United está pior na tabela do inglês porque outros melhoraram o Liverpool está bem melhor do que na temporada passada o Chelsea está bem melhor do que na temporada passada e o Arsenal está bem melhor do que na temporada passada esses três estão na frente do United então assim com todo o respeito com todo o carinho eu não consigo entender não consigo conceber que alguém ache de verdade que o United seria melhor sem Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo é uma máquina Cristiano Ronaldo é um jogador fenomenal e o Cristiano Ronaldo é um cara que sabe levar os seus times à vitória ah mas ele não fez contra o Liverpool ele não fez ok não vai fazer sempre Cristiano Ronaldo já tem 37 anos precisa sim ter minutos dosados mas o Cristiano Ronaldo é um jogador fantástico e ainda aos 37 anos é um jogador que consegue gerar impacto na maior liga do mundo então eu queria me convencer que o time o United é melhor sem ele comigo não cola e você o que você acha o United é melhor sem Cristiano Ronaldo diz aqui nos comentários o resto do ritual você já sabe like se inscrever no canal copiar o link desse vídeo espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram obrigado pela audiência valeu tchau